Há quem diga que todas as noites são dos sonhos, e se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade. Faça sua história, acredite nela. Tenha fé e coragem para fazer seus sonhos realidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é a luz do ano cheio Cantai soque once again Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.